Hino da Harpa, número 17, Pensando em Jesus. Nas horas que passo pensando em Jesus, As trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vidas tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra cima. Da vida voando sem nenhum temor, Acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, Que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, Da ave o carpido de doce amor. Me falam os sentidos acordes dos céus, Me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer A senda gloriosa que lá hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Eu vou te ver, ó que luz sem véu, Eu vou te ver, ó que luz sem véu. Obrigado.